Olá, eu sou Malu Rodrigues e hoje na nossa cozinha vai rolar um ossobuco feito com legumes e vinho tinto. Para fazer um ossobuco, primeiro, obviamente, você vai precisar de ossobuco. Então os legumes, que são aqueles mesmos legumes de caldo, aqui eu tenho salsão, alho porol, tomate, cebola, cenoura, que nós vamos picar bem picadinho para engrossar o nosso caldo. Aqui tem um buquê garni que vai alecrim, salsa, tomilho e uma folhinha de louro que a gente amarra no barbante para depois tirar com mais facilidade da panela. A gente vai começar colocando sal e pimenta no nosso ossobuco. Eu estou fazendo quatro pedaços, gente, dá tranquilamente para quatro pessoas, mas você pode fazer mais ou menos, dependendo do tamanho da sua família. Mesmo sistema, não tem segredo. Pimenta. Agora, gente, a gente vai pegar cada ossobuco e vai passar na farinha, que é assim que o italiano faz. Alguns dizem que a farinha é para conseguir manter tanto a forma quanto o tutano dentro do osso, que é um sabor inigualável. Panela no fogo, um pouquinho de azeite para selar o nosso ossobuco. E aí, tá gostando da receita? Então aproveita, se inscreve aí no nosso canal, dá um joinha, deixa aí um comentário. Conta para mim se você já comeu ossobuco, se você gosta do ossobuco. Você sabe que o ossobuco nada mais é do que um músculo com osso, com uma carne super saborosa, que faz um prato italiano maravilhoso. Sela bem de um lado, aí vem e vira para selar do outro. Tira o ossobuco da panela. Agora a gente reserva. Na mesma panela aqui, que ficou já um saborzinho ali no fundo da nossa panela, né? A gente coloca um pouquinho mais de óleo. E agora que nós vamos refogar todos os nossos... Gente, eu vou colocar tudo de uma vez só, cebola, cenoura, porque vai ser tudo um molho só. Vai tudo levantar o sabor e desmanchar. Agora a gente já pode colocar o sal e pimenta, porque não tem problema que solta água, que é isso mesmo que a gente quer. Então a gente já vai colocar o sal, pimenta do reino. Vou colocar um pouquinho de alho em pó também. Porque comida italiana tem bastante alho, azeite e sabor. Gente, agora eu vou colocar o vinho. O vinho é aquela história, né? Você escolhe sempre um vinho que você consiga beber. Um vinho para cozinhar é um vinho que você beberia. Agora a gente vai colocar o osso buco de volta aqui. E vamos deixar cozinhar bem devagarinho no fogo baixo, por uma hora e meia, duas horas, até ele ficar super macio. Gente, agora eu vou acrescentar o buquegani. Vou deixar o barbantinho para fora, porque depois fica fácil tirar. Porque isso aqui é só para deixar o perfume gostoso aqui no nosso prato. Gente, agora muita paciência, uma hora e meia, num foguinho bem baixo. E se secar o caldo, a gente vai lá, coloca mais um pouquinho de água, mais um pouquinho de vinho, vai suplementando, corrigindo o sal e aí já vai ficar pronto. Bom, depois de uma hora e 45 minutos, mais ou menos, o nosso osso buco ficou super gostoso, soltando do osso, bem cozido e cheio de sabor nesse molho de legumes. Eu vou servir o nosso osso buco com risoto. Mas você pode servir ele com polenta, você pode servir ele com arroz, com batata, com o que você quiser. Espero que você tenha gostado da nossa receita, osso buco, servido no risoto. Aí na sua casa você pode servi-lo com arroz branco, pode servi-lo com batata, com mandioca, com o que você quiser. É um prato delicioso e uma carne com sabor incrível. Eu espero você na próxima receita. Mas antes de ir, deixa aquele joinha aí pra gente, se inscreve no canal e até lá!